Bem-vindo de volta, vamos jogar Anomaly. Estamos aqui, vamos para a missão 6, Batalha por Bagdad. Hardcore e... vamos lá. Tenho uma leitura da Anomaly, senhor. Parece que tem um espelho de um caixão do F4 dentro. Tem coisas que estão dando energia suficiente para apelar o Londres. General, essa nave deve ser a sua energia de energia Anomaly. É o que está apelando o Dome. Talvez seja, professor, mas vamos ter que lidar com a nave depois. Primeiro, temos que descarar essas máquinas. Parece que esse será o seu último parque. Então eles não vão descarar fácilmente. Vamos tirar essas ETs de comissão. 14, você tem que descarar essa ponte, espalhando o Tigris, bem rápido que você puder. Esses behemothos estão descarando a ponte. Não vai durar muito tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Eu tenho quatro minutos para... Enfim. Eu preciso chegar aqui e atrair a atenção desse behemoth. Então vamos ver. Eu consigo comprar bastante coisa. Então eu vou... Acho que eu vou um de cada um. É... É... Deu certinho. É... Então vamos lá. É... Fazer a rota. Bom, como o tempo é curto Será que vale a pena Dar uma acelerada? Bom, eu não quero pegar esses caras de frente Então Vou ter que fazer um desvio Aqui Ok, isso aqui deve ser o suficiente Também dar uma volta nesse cara É, parece que isso aqui é uma borrota Então, vamos lá Tem a primeira ameaça É isso aqui, eu vou jogar uma Cortina de fumaça Mas não agora Vamos esperar um pouco Esses caras não te giram Esperar chegar um pouco mais perto Ah não É que já faz algum tempo que eu não jogo A gente fica meio fora de sintonia Ah não, 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 não Isso é mal, isso é mal Isso é mal Ok Não, 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 não Está bom, está bom Vamos sentar de novo Acho que não foi a melhor escolha possível Vamos ver Acho que o melhor Não tem como evitar os dois Não tem só como evitar um Acho que eu vou Na verdade eu esqueci de curar Não que esqueci, né Enfim Vamos ver Qual a melhor rota Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui É, acho que é isso Só preciso ficar um pouquinho mais esperto Para É Para distrair esse cara Dá para distrair e colocar uma Um desse aqui Que é o Que é um alvo, né Um alvo falso Então vamos Primeiro isso aqui Depois vou colocar isso Isso daqui Ah Não estou indo bem Uau Espera aí Esse cara é grandão, hein Oh-oh Perdi um Isso é mal Estamos estourando aqui Estão estourando Desenvolvendo Ok Ei, onde está nosso Passei Estamos em meio do lado, senhor Essa crença está caindo Comprar uma unidade Comprar uma unidade Eu perdi o meu Meu crawler Mas eu não consigo Comprar um novo É Vamos ver É, acho que está indo bem Mas eu vou ter que Não, eu vou Eu vou comprar uma unidade nova Porque Tocou complicado Então vamos ver Tem esse grandão Tocou Take eles Good pace 14 Keep it up Eu vou O O O O Vou colocar isso aqui Para distrair ele Esse aqui é a maior A maior A maior A maior Vou colocar Mais um Ei! Onde está o pacote? Não há ninguém! Onde está o pacote? Onde está o pacote? Não há ninguém! Não há ninguém! O pacote está fechado! Onde está o pacote? Não há ninguém! Estou levando todo o fogo! Ok... Não há ninguém! A hora é de dar pra ela? Yes! Onde está este pacote? Beleza. Ah... Vou precisar de um crawler. Ah... Ah sim, vou ter que voltar. Ah sim, vou ter que voltar. Pra pegar isso aqui. Estão tirando em mim, estou nem aí. Ah... É isso. Agora corre, 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 corre. Seus garotos estão mudando mais rápido que um cachorro que o cachorro, comandante. Eles estão quase lá. Estão tirando em mim. Ah... Beleza. Era exatamente isso que eu precisava. Ah... Vou fazer o seguinte. Vou colocar isso aqui, aqui. Né? Muito espertamente. E curar. Aí eu curro os dois... Curou totalmente. Beleza. Se volta... Volta pra trás. Pegar isso. Cheguei. 14. E a Queen vai ter você para um café e crumpets. Ok, olha esses dois carinhas aí, hein. Extremamente má notícia. Oh, 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 mais um. Pegue esses behemoths antes que eles targetm o bridge de novo. O que é? Que é? Para destruir o cara? Ixi... Dá para tomar o Kaiser antes? Ih, cara. Tem que destruir esses negócios aí. É, não vai ser fácil não. Bom, tem um checkpoint. Vou chegar aqui. Não, não, não. Muito cedo, muito cedo. Então, vamos lá. Coloca isso aqui. Coloca isso aqui. Agora, vamos destruir. Espalha! Ah! Ah... Ok, o que era mais importante? Fica de olho no HP! Boa! Ahn... Isso é mal. Isso é mal. Não sei quanto tempo podemos continuar. Estamos tomando causas. O inimigo está em frente. Pegue ele. Estamos em frente. Estamos em frente. Você precisa de apoio agora. Estamos em frente. Não, não, não. Não, não, não. Perdi a unidade. Eu estava pretendendo curar. Isso aqui não está nada legal. Estou destruindo um. Eu acho que vou precisar disso. Eu não posso mais curar. Está mal para caramba. Vou colocar esse cara no meio. E esse aqui atrás. Isso é muito mal. Isso é muito, muito, muito mal. Eu não tenho um negócio de cura. Acho que não deu certo. Acho que vou ter que tentar de novo. Au. Vamos lá, gente. Temos um visual no inimigo. Escuta. Senhor, pode usar um pouco de backup aqui. Não. Nós perdemos a unidade. Em casa do que é um pouco mais cedo. Não. Em casa do que é um chão. Você pode muito aguentar. Não. Vamos ser mais espertos né? Preciso colocar esse cara longe né? O inimigo está encontrado! Veja a arma de armas! Boa! Acho que agora é melhor! Destraiu o cara... Ah, muito melhor hein? Sustaining heavy damage! Agora, procurar... Estamos ficando buster aqui! Uh oh! Poder usar o ataque aqui? Sustaining heavy damage! We're hit! Um mais de pressão, não tem a We're History! Die! Estamos indo bem! Não podemos deixar o que é mais! Do Yellow and Bahia! Fora o alcance? Ok! Agora eu estou fora do alcance! Aqui estão todos os inimigos! Mas agora eu vou ficar por aqui! Outro! Deixe por enquanto! Pega a ponte! Temos todos eles! A rua está feita. Pega essa ponte agora! Infelizmente... Bom, nada mal, hein? A gente aprende com o tempo, né? Estou com todas as quatro unidades. Acho que já é hora de atualizar. Vou atualizar o meu carinha de frente aqui. E vamos lá! Ah, sim! Acelerar isso aqui. Acelerar isso aqui. Checkpoint. Eu devia ter atualizado depois do checkpoint, né? Aí, se eu me arrependesse, eu podia abundar. Sir, estamos envolvidos. É por isso que estamos sendo derrubados em uma galerinha. Air 4-7, reporte. Tem um olho em um novo tango, sir. Lightmente armado, long range, Rápido, com habilidades rápidas. Temos que se esclarecer. Não há outro lugar. Essa coisa deve ter uma perda. Precisamos encontrar. Onde está a minha vida? Amém? Temos que voltar. Temos que voltar. Minha vida champanel. Mercado é para entrar para não ter niouro. Minha vida champanel. Você vai ter que parar para entrar. Minha vida champanel. Minha vida champanel. não é uma boa vou fazer essa rota aqui chip wreckage acho que precisa chegar aqui mas bom a gente descobre com o tempo é ok isso aqui me parece ser uma ah pera aí dá para vir por aqui acho que é melhor evitar esse cara aqui é uma boa regra aqui é quanto maior o inimigo mais perigoso ele deve ser vamos ver é preciso suprimentos aqui né porque só com isso aqui eu não vou para vai ser bem complicadinho acelerar nua ah 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 e o que eu vou fazer em cima de mim como é que eu vou fazer Prontos! Prontos para voar! Ah, acho que aqui foi uma... Ah, sim. Aqui está bem melhor. Mas sem suprimentos eu estou na roça, hein? Vamos ver até onde as minhas unidades podem ir sem suprimentos. Todas as minhas unidades podem ir sem suprimentos. Não, 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 não. Senhor, estamos em torno. Esse cara é malvado mesmo. Eu... acho que vou encarar esse cara mesmo. Ok, essa rota aqui deve estar boa. É... Vamos ver. Só que eu vou colocar uma... Colocar uma isca... O inimigo está em frente! Ah, não, 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 não. Ok. Estamos em frente! Essa caixa está caindo no bloco! Nós conseguimos todos! Mas... Vou colocar esse cara mais para o fim. Deixa ele menos exposto. Mas... Suprimento que é bom, nada, né? Suprimento, cadê? É... Bom, não tem muito o que fazer agora, né? Tudo bem! Estamos em frente ao meio do deserto! Nós vamos ir muito rápido, senhor! Que que eu vou fazer? Que que eu vou fazer? Pegue o meu espudo. Ei, onde está a caixa? Que que eu vou fazer? Que que eu vou fazer? Que que eu vou fazer? Ei, onde está a caixa? Que que eu vou fazer? Ok, mas acho que aqui era uma... Ok, mas acho que aqui era uma... O que você está vendo isso? As máquinas no centro do centro estão atacando a caixa de caixa! O que o diabo está acontecendo aqui? Eles estão atacando a sua própria caixa. Isso é afirmativo, senhor. General, nós não podemos deixar as máquinas destruir aquela caixa. Nós não sabemos o suficiente sobre isso. Lembre quem está usando a carga, Sharp. Concentre o fogo nessas máquinas. Se a caixa decidir participar da caixa, levá-la. Coloque ele em espaço, rapazes. Então vamos curar. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. E... Estamos bem, né? Esse aqui está um pouquinho machucado ainda, mas... Eu não vou gastar o meu... O meu reparo só para consertar esse cara, né? Então por enquanto você fica aí atrás. Bom... Estou achando que precisa destruir tudo. Ah... Vamos ver... Eu vou evitar esses caras por enquanto. Pegar dinheiro... Ah... Não, não, não. Vou pegar esse cara de frente não, né? Ok... Agora... Agora vai. E só vender concluir caladas. Até a terceira, senhor! Jogar! Beleza... Ah... Ah... Se... Ah.. Go... Eu acho que eu tenho que destruir esses caras aqui. É, vamos experimentar isso. Estou fazendo fogo pesado! Estamos indo! Ei, onde está o nosso barco? Estou um pouco atrás aqui! Coloca a máquina! Estão saindo de dano pesado! Desenvolvindo fogo pesado! Temos que destruir... Ah, não! Ah, muito pouco!